Música Oi, coelhinhas e coelhinhas, tudo bom com vocês? Eu sou o Milk Star e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu irei falar quem é o Cinemroll, quem é esse personagem fofinho que eu gosto tanto e que tá no meu canal inteiro. Então, antes de começar, deixe seu like e se inscreve no canal que isso vai ajudar muito o canal. Cinemroll não é o seu nome verdadeiro. Cinemroll foi o nome dado aos seus amigos por causa de sua cauda encaracolada que lembra um rolinho de canela. Mas seu nome verdadeiro é Cinemroll, que significa canela. Ele é um personagem da série e ele nasceu dia 6 de março. Atualmente ele tá em 20 e poucos anos. Não sei quantos anos ele tem em ponto, mas eu sei que ele tem 20 e poucos. Ele veio... a gente não sabe como que ele nasceu. Mas a gente sabe que ele veio acima das nuvens. Ele tava brincando nas nuvens. Até que ele caiu. Tadinho. Nossa, tadinho. Por que você foi tanto cair do celular e vai cair bem no mundo dos humanos? Aí ele cai no mundo dos humanos, né? E ele cai numa cesta de doces da Ana. Aí a Ana leva ela pro café dela. Que por coincidência, ela meia café assim na mão. Que outra coincidência é que lá tem amigos da mesma cidade que ele. Que é a Moca, o Milk, a Tiffon, o Espresso e o Caputino. Ele é pequeno, tímido e curtinho. Com pelo branco, olhos azuis, bochechas rosadas, a caldo que eu falei e orelhas longas. Que essas orelhas acham... Eu confundi muito os fãs e acham que ele é um coelho. Mas não, ele é um cachorro. Sim. É um bulldog francês. É, não, não sei se é um bulldog francês. Assim, se eu não me engano, eu ouvi um negócio de sermo que ele é um bulldog francês branco. Mas eu não sei se é isso mesmo, tá? Não, não quero confirmar, mas... Não tô confirmando, mas eu acho que é. Sua comida favorita... É... Por pura coincidência, é rodinho de canelas. Ele sempre ganhou as eleições de melhor personagem da Sangue. Na verdade, nem sempre, né? Mas ele ganhou esse ano e ano passado. Eu não sei se ele ganhou o ano retrasado. Porque eu não era tão fã... Eu já era fã dele, mas eu não sei... Mas eu não era tão fã pra pesquisar assim. O cinema roll, ele trouxe muita alegria pra cultura kawaii japonesa, né? Por causa que, como ele é muito fofo, ele... O kawaii é uma cultura fofa. Ele ajudou muito o kawaii. Ele... Ele trouxe muitas coisas kawaii. Tipo... Pelúcias, brinquedos, acessórios e roupas kawaiis e fofas. Ele tem um mangá e um... Um mangá e um filme. O nome do mangá é Fluffy Fluffy Cinema Roll. Eu quero ler um dia. Eu quero ler muito. E... E o filme é Cinema Roll The Movie. Ele mora no reino chukuru. Mas como muitas pessoas confundem os cênios, ele não mora... É... No mesmo reino que Hello Kitty, My Melody, Kuromi, Karopi, Batsumaru, etc. Ele não mora junto. Eles não moram junto. Eles moram em reino separados. O Cinema Roll mora no reino chukuru, como eu já disse. Ele mora no reino chukuru. A My Melody e Kuromi moram no mesmo reino. Moram em Maryland. O resto eu não sei. Eu só sei. Ah, a Sweet Piano, o Flat Spoon também moram no... A Piano, o Flat Spoon e o Baku também moram na Maryland. É isso, gente. É... Espero que vocês tenham gostado. Se tem gostado, deixe seu like, clica no canal e... Beijos! Tchau!